E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com mais um álbum do Comic Zone, A Rainha dos Insetos, da dupla belga Zidru, pseudônimo do escritor Benoadrio Zee e o ilustrador Paul Salomone. A edição aqui já bota uma banca com essa reserva de verniz legal aqui, aqui no verso também, na contracapa. É o primeiro trabalho do Zidru que é trazido pelo Comic Zone, já tem vários trabalhos aqui no Brasil espalhados entre várias editoras, o Comic Zone começa aqui e esse álbum merece várias considerações, além, é claro, de ser magnificamente bem ilustrado, tem uma arte deslumbrante aqui entre traço e cor, já vou falar mais disso e o texto também obviamente merece considerações, assim como a edição nacional aqui no geral. Então vamos lá. No reino de Chandramabá, nós temos uma rainha viúva aí com um casal de filhos gêmeos e esses filhos são presenteados com, cada um com um pássaro vulcão, que é um pássaro com uma plumagem absurdamente deslumbrante. Só que esse presente traz uma ironia trágica, porque é por conta disso que o príncipe acaba morrendo num descuido, assim, num acaso muito infeliz. E isso precipita aí um comportamento da rainha, assim, que é bastante extremo pra lidar com esse luto, que é acabar com todos os pássaros do reino, todos, 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 não só os dessa espécie, mas todas elas. Enfim, a partir disso também nós vemos o que acontece com a irmã desse garoto que morreu, né? A filha que sobrou, até o momento em que entra um outro personagem nesta trama e as coisas ganham um outro rombo. Basicamente, assim, numa forma de resumir, assim, bem rapidamente, a história é essa, tá? sem, obviamente que sim, dar os spoilers. E nesta situação toda, é óbvio que existe aí um fundo dentro dessa história que começa ali com uma fábula sendo contada pras crianças e em seguida a gente tem aí essa tragédia que muda todo o rumo da história. depois nós temos mais uma reviral volta lá na frente e tal. Obviamente que a gente tem uma discussão aqui sobre luto, a metáfora, acho que, ou melhor, a metáfora não. O conteúdo moral que essa história carrega é justamente sobre o luto, né? Sobre o que se faz em termos de lidar com uma perda assim enorme avassaladora na vida, claro. E depois a história acaba ganhando um outro contorno e tal a partir desta outra reviravolta que eu não vou detalhar aqui porque não faz sentido, tá? Então basicamente é isso, tá? A gente tem essas situações em que eu pelo menos considero que esse começo, essa primeira metade, por assim dizer, ela é um pouco mais interessante do que o desenrolar posterior disso, né? Os eventos posteriores a ele, né? Não que seja ruim, que acabe ruim, nem nada, tá? Que estrague a história, não, não é isso. Mas eu acho que a história tem seus elementos mais bacanas, elementos que fazem mais a gente pensar justamente nessa situação, nesse arco dramático da própria rainha. Mas, vamos lá, não posso falar muito da história conforme eu já falei porque é até um álbum curto, senão você não demora muito pra lê-lo mesmo, mas as ilustrações do Salomone, elas são lindíssimas, são deslumbrantes e a variação da paleta de cores também de acordo com cada capítulo é fora de série mesmo. Uma pena que não deu pra lançar isso em papel cuchê, né? A gente sabe porquê, mas no offset tá de bom tamanho aqui, ficou muito bom mesmo, né? Dá pra ver aqui pelo que eu mostro, né? E cada abertura de capítulo, né? Você tem uma página aqui vazia, mas com uma cor chapada e cada capítulo é uma cor diferente, mais ou menos indicando o clima do capítulo a seguir, tudo com refinamento visual que a gente já espera do quadrinho franco-belga. Ok. Sobre a edição nacional, o que eu senti falta, na verdade, tá? E isso não vem como uma recriminação, como puxão de orelha editora, nem nada, tá? Porque eu sei que vários desses contratos, eles são feitos com a exigência de que a edição não tenha inclusão nenhuma de material extra feito em outro país, tá? Eu sei disso, então entendo aqui o que aconteceu nessa edição. O que faz falta, mas apesar disso, apesar de ser uma exigência de quem licencia o material para um editor nacional, faz falta um paratexto, tá? Eu gostaria muito de saber mais sobre várias coisas, sobre influências aqui para essa história, sobre o processo criativo, se fosse possível e tal, algum tipo de conteúdo dos próprios criadores, né, embora você tenha aqui o extras no final, mas são só estudos aqui, não chega a ser algo que acrescenta muito a nossa experiência. Curiosamente, aqui não veio nem a bio dos autores que a gente costuma ver nesse tipo de álbum. Enfim, não estou, de novo, não estou culpando a editora, tá? Entendo o porquê isso acontece, mas que faz falta, faz, tá? Mas, obviamente, também não é nada que vá impedir você de adquirir esse álbum. Se curte essa pegada aqui mais de conto de fadas e tal, que é muito bem trabalhada, assim, é uma construção de mundo aqui muito bacana também. Se curte esse tipo de arte também, esse tipo de colorido aqui que é nada menos que perfeito dentro do clima que a história propõe. Enfim, então, fica aí a apreciação de A Rainha dos Insetos, do Comic Zone. Puta álbum também, muito bacana aí do ponto de vista gráfico, artístico e tudo mais. Mais um acerto da editora. E, se você curtiu aí o que eu falei, gosta desse tipo de material, considera aí comprar pelo nosso link da Amazon, que está aí na descrição. Você ajuda o canal fazendo isso, a gente ganha uma pequena comissão. Aí, se você comprar pelo nosso link. E, fora isso, se você não deu um like, por favor, não vai embora sem fazê-lo. Dá o joinha aí, por favor. Se inscreve no canal se ainda não o fez. Ativa o sininho, por favor. E o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, se está aparecendo aí na tela. Vê o nosso programa de recompensas para apoiadores. Vê se você se interessa, quer ajudar o Formiga Elétrica a crescer, aumentar a qualidade técnica. E é isso. Boa leitura.